Fala galera, beleza? De boas? Hoje vocês vão acompanhar mais um... Fala galera, beleza? De boas? Hoje vocês vão acompanhar mais um daqueles processos criativos, né? Que eu faço aqui no meu canal, até que eu brinco com as coisas, com iluminação E hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar, aliás, eu tô mais de uns 4 meses sem fazer essa técnica, né? Da edição de vídeo, que é o chroma aqui Olha só, o pano tá aqui, ó Olha só, o paninho tá aqui, ó Não pôr um chroma aqui, né? Eu vou esticar ele aqui, colocar o pano Vocês vão acompanhar todo o processo, vai ser louco demais Vocês viram aí meus frente de aniversário, né, cara? Até que eu ganhei aquela caixa de doce, até que eu comi com bala, bala Cara, essas iluminações novas é muito legal, olha isso Olha aqui, galera Cara, eu tô simplesmente apaixonado Nossa, é muito top Olha essas barras de LED aí Eu imagino todas que eu tenho Agora tá muito iluminada aí Tá um calor que eu não tô suportando Tá muito calor aqui, vocês não tem noção E assim, realmente, cara Melhorou bastante a qualidade dos meus vídeos Eu tô usando agora aqui o Open Camera Será que tá focando? Eu não tô usando a UltraWide porque ela perde um pouco de qualidade Também as vezes com aqueles ruídos feios pra caramba Eu tô filmando tudo no automático aqui pra ver como é que fica Enfim, tô testando um jeito novo aqui Cara, eu ganhei bastante coisa pra aumentar a minha produtividade, né A minha facilidade de produzir conteúdo, né Assim, pequeno Não adianta ter equipamentos, não sei o que, não sei o que Não ter conteúdo Mas bora pra lá de enrolação aqui Eu já vou ter que, ó Coisar o pano aqui É, na real, primeiro eu vou ter que pegar o cano, né Porque o cano tá aqui, ó O cano, ele está aqui Eu filmei com o controle Olha o tamanho desse cano Um cano aqui de 2,50m Eu vou deixar ele aqui Eu vou pegar o parafuso pra colocar ele na parede Aqui o parafusinho pra ele Que no caso é esse aqui, ó É uma espécie de uma porquinha Um negocinho de borracha aqui E o parafuso, né O parafusinho aqui, ó E esse cano, galera Ele vai aqui, ó Esse cano vai aqui, ó Aqui nessa bochinha Ó, tem duas bochas Mas é na primeira, tá? Bom, galera Como agora eu vou precisar de me locomover, né Pra colocar os parafusos ali As coisas tudo Eu acho que vou colocar vocês aqui no tripé Tripézinho bonitinho Sem nenhuma remolência Beleza Esse aqui vai ser um lugarzinho Pra vocês ficarem, né Quando estiver mexendo em algum lugar ali E eu precisar de usar as duas mãos, beleza? Mas agora eu posso pegar Tirar o celular a hora que eu quiser Pra eu poder me locomover Agora a primeira coisa que eu vou ter que fazer é Pegar o cano e enfiar ele parafuso, cara É aquele negócio ali O parafuso, ele vai entrar aqui, ó Que dentro Tem que cair lá naquele buraco lá embaixo Caiu, show E essa pecinha branca Essa pecinha branca aqui Ela vai aqui embaixo Nossa, assim, um calcinho, sabe? Agora eu vou ter que colocar vocês no tripé Pra eu parafusar ali Vamos lá, vamos lá Eu coloquei vocês aí Agora eu preciso de uma chave Phillips Fenda Quero a Phillips Ah, não é a que eu queria, mas achei Beleza, agora vamos pegar o cano E vamos prender ele aqui, ó Ai, meu Deus, é muito alto, cara Agora vamos rosquear aqui Ah, vou ter que subir na cadeira Primeiro se encaixa o parafuso aqui, ó Encaixou, agora é só parafusar Né? Pelo menos isso é o que a ciência diz Cadê o parafuso? Não tô chegando a ponta dele Pronto, foi Vai, agora é só rosquear A cadeira não gira não Pelo amor de Deus Que eu tenho medo de gai Nossa, se eu tô girando a cadeira Vai girando junto Mãe, trava e cadeira Filha da puta Para de girar, capeta Esse cano aqui, galera É pra esticar o croma, tá? É pra você colocar o pano croma aqui Não é a forma mais certa É uma forma de gambiarra Mas é o que dá, né? É o que dá pra fazer A coisa mais importante do croma aqui É a iluminação Beleza, show de bola Agora, cara Acho que tem um suportinho Pra colocar ali do outro lado, ó Porque o cano Ele tem que ficar aqui também, ó Entendeu? Tem essa beiradinha, sabe? Pra vocês Tem que ter uma prensa aqui, né? Que você consiga prender Tem... Ah, o que tem aqui? É cola? Ah, não É uma buchinha pra parafusar também Então, vamos parafusar isso aí Vamos lá Um parafuso que sirva Pra colocar na buchinha lá Deixa eu achar um parafuso que pressa aqui Pra prender lá Opa, opa Achei um douradinho aqui que dá, hein? Não, é muito grosso É grosso de... Esses pretinhos acho que dá, hein? Primeiramente, vamos ver se ele cabe na bucha, né? Então, vamos lá Se encaixar, beleza Se não encaixar Ah, bom demais A gente acha outro sem problema nenhum Vamos ver Encaixou Agora, vamos parafusar ali Vamos parafusar Vamos rosquear com a mão isso aqui, ó É, mas tem um certo momento Que a mão já não aguenta mais rosquear É, já tá durinho Vou ter que pegar a chave Eu acho que a chave vai enfiar, hein? Eu acho que a chave vai enfiar, calma aí Ela enfia bem em buraco aqui, ó Aqui nesse buraquinho, tá vendo? Acertei o rumo do parafuso Agora vamos lá Ai, meu Deus Tá duro Quase acabando Quase acabando Falta pouco Falta pouco Nossa É aquela reta final que você torce o braço, sabe? Agora tá bem durinho, ó Ó, se liga Nossa Eu tô suando, hein? Olha isso, cara Minha camisa tá moiada, literalmente Sem fazer nada Agora só basta a gente prender o cano ali Ah, não Tem que passar o pano, né? Não, é verdade Vem a parte mais difícil agora Passar o pano E agora eu vou ter que colocar vocês Tipo, na ultrawide E no tripé ainda Porque o pano é grande Ah, eu vou ter que tirar a cadeira de hit Não tirar as luzes, a mesa Porque agora vem a parte mais difícil Passar o pano Que ele vai meio que enroscando, sabe? Aí fica mais difícil Vamos lá, vamos lá Ultrawide, grande, angular Perfeito Muito legal Perfeita não, né? Poderia ser melhor, lógico Mas vamos começar a tirar as coisas aqui, ó Tirar o tripézinho que tá aqui na frente Nossa, tem muito tripé aqui agora Eu não tô conseguindo me localizar mais, sabe? Vamos guardar esses parafusos aqui que eu peguei Não é que eu esqueci Porque quem faz bagunça tem que guardar, né? E, pô, eu sou rei de não guardar a bagunça Vou deixar a fita isolante ali mesmo A chavinha talvez eu use E eu vou arrastar pra cá a mesa Beleza Ainda bem que não caiu nada Agora o mais difícil é tirar essa cadeira daí, ó E ela é muito pesada, velho Tá cheio de roupa Isso aqui que tá atrapalhando o meu processo criativo Deixa eu colocar esse tripé pra cá E, no caso, o fio, ele tá debaixo da cadeira Então eu vou ter que levantar a cadeira e tirar o fio Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamos pegar o tripé da luz Opa, desligou E vamos colocar ele pra cá, assim, ó Meu Deus, é muita cadeira, é muito tripé, é muita coisa Ai, meu Deus Esse aqui é o dia-a-dia do Breno SDPA, tá? Ai, não é Lógico que é, meu Deus Agora vem a coisa mais difícil, que é arrastar a cadeira Opa! Pra galinha a gente consegue Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Acho que essa distância aqui já tá legal O duro pra eu colocar os tripé, depois vai demorar pra caramba Agora sim eu vou colocar vocês no tripé ali Porque agora, cara Tem a hora de esticar o pano Beleza, galera Agora, cara, eu vou tirar essa luz aqui, ó Ela tá piscando, né? Estranha É porque tá com o T aqui Eu coloquei o T pra coisa Eu vou apontar Não pra ficar melhor Não pra Não ficar contra a luz Porque O celular não tem da AMI que range Então não adianta eu querer fazer gracinha Meu Deus, eu tô vendo muita coisa Bagunçada Desfalhada no lugar só Mas agora vamos pegar o pano aqui, ó Nossa, pano não Que saudade, meu Deus A última vez que eu usei ele Tipo, eu passei, sabe? Cheio de fita aqui, ó Vamos tirar todas as fitas Eu tava colocando fita pra esticar, né? Já batei o prego nele Já fiz tudo aqui Vamos tirar todas as fitas aqui, ó Pra ficar uma coisa mais orgânica O croma que a galera geralmente utiliza no YouTube É um croma mais escuro Esse aqui é o mais barato que eu encontrei, né? Deixa eu ver o lado Que ele tá mais ou menos E bora passar Cara, até que foi de boa hoje, viu? É pesado pra caramba Puta que pariu Aí, foi Ó, essas dobras aqui não pode ter, tá ligado? Ele tem que terminar lá na ponta, beleza Terminou? Agora, a gente prende aqui, ó Aí, ó Pronto Opa! Que maravilha Que maravilha Vamos aí, vamos dar aquela esticadinha marota, né? Pra ficar legal Uma dica pra quem faz com a maquia aí, ó Não deixe essas dobras, tá ligado? Porque isso gera sombra E atrapalha muito na edição Coisa mais chata do pano É isso aqui, né? Você não consegue deixar ele retinho, meu Mas eu tô com muita saudade Vocês não tem noção Muita saudade de fazer isso aqui Tá razoável Pronto, agora Falta eu montar a iluminação Bom, galera, vamos lá Agora eu vou começar a ajeitar Porque tá uma bagunça Tipo, não tô conseguindo andar aqui Tanta coisa Agora que veio tripé novo Tipo, coisa nova, sabe? Realmente tá muito apertado Vocês não tem noção, velho A exposição tava muito alta E é porque eu tô fazendo vídeo na pressa mesmo Eu fiz aqui rapidão Só pra... Porque eu tô com saudade mesmo do chromazão Aqui, ó, verdão Muita saudade mesmo Vou colocar a cadeirinha pra cá E essa cadeira de roupa enorme pra cá Agora eu vou pegar essas barronas aqui de LED, ó Colocar pra iluminar o chroma E as outras pra iluminar eu Vamos lá, agora eu preciso tirar essas luzinhas pequenininhas aqui Ai, tá quente, caralho Essa aqui, ó Eu vou usar pra iluminar eu E essa aqui agora eu vou colocar ali no chroma Essas barras de LED que eu recomendo demais Pra quem tá começando no YouTube Aí, cara Pensa Um softbox é 500 pau 500 pila um softbox Esse aqui custa 45 Com a tomadinha Mais 5 60 reais, tá? Mais 50, perdão E você vai conseguir iluminar muito mais com o softbox Claro Não vai ter aquela luz ultra mega suave, né? Claro Isso aqui pra mim, véi Tipo, foi ganhar na Megacin Tão bom que é Opa Esse tripezão aqui é bom, hein? Vamos abaixar ele aqui, ó Pra pegar o chroma inteiro, né? Olha só Só ela já iluminou pra caramba O chroma aqui, né? Vamos tirar essa luzinha daqui Ela precisa ir lá pro outro lado E a extensão eu não sei se vai dar Eu tô falando dessa aqui, tá, ó Essa aqui que eu tô mexendo aqui, ó Eu vou tirar a tomadinha dela daqui Essa tá dura, hein? Aí, saiu Agora vamos colocar a extensão pra lá Eu vou levar essa de pé pra lá Beleza Eu vou virar vocês aqui de novo Aí Esse aqui vai ficar aqui, ó Pra iluminar aqui Cara, aqui tá muito feio o chroma Aqui dá uma passada mesmo, né? Com ferro, né? De passar Vamos lá, galera Tá escuro aí, mas Liga não De a pouco eu vou ligar a luz aqui Aí fica de boa de novo, entendeu? Preciso puxar essa extensão aqui Pra ligar a outra luz que tá ali no chroma Tá muito bagunçado Eu só venho, mas tô testando, tá? Pra ver se vai dar certo Essas luzes eu tenho certeza que vai dar certo no chroma Ela é grande, então vai dar super certo, velho Vamos ligar agora e vai ficar claro, ó Aí São duas... Caramba, velho Tá muito bem iluminado Fala a verdade Olha aí Deixa eu até ver como é que tá na câmera Olha aí, tá muito uniforme O chroma aqui, cara Ele tem que ser assim, ó Uniforme, entendeu? Não pode ter, por exemplo Um degradê Tem que ser um verde sólido Um verde uniforme Iluminado todas as partes igualmente Cara, olha a sombra Agora eu fiquei de cara, hein? Porque essa luz aqui não é uma luz suave, né? Olha aqui, ó Tá uma luz suave, tá vendo? Fez da puta, desliga a buzina Agora eu fiquei de cara, hein? Porque a luz realmente não é suave E tá suave Agora vamos pegar a luzinha que vai me iluminar Luz principal Luz de preenchimento E luz de backlight Esses são os princípios do vídeo Vou pegar esse tapézinho aqui, maroto E como a luz não vai ficar na altura da minha cabeça A câmera tá na, tipo, na altura dos seus olhos A iluminação também tem que ficar na altura dos seus olhos Então vamos colocar aqui, ó Na altura dos meus olhos Deixa queimar tudo Queima meu rabo Filho da mãe Agora essa aqui, gente Tá suave também essa aqui, ó É uma luz suave também Ela pode vir daqui, ó Vamos pegar a extensão que tá aqui, ó Vou ter que passar ela por trás Pronto, show de bola Você vai ver aqui, ó PUM Agora vocês tão vendo aí, ó Eu vou aqui pra mostrar pra vocês Luz principal Que tá caindo aqui É perigoso cair aqui em cima do artista E é legal, eu tenho mais ou menos um metro de passo Não, o certo O certo é você dar três passos do seu croma aqui E é um, dois, três Cheguei no fim do quarto Então, no meu caso, eu dou um passo, entendeu? Aí eu fico aqui, ó Bem no rumo da luz principal Que é essa aqui Vocês tão vendo aqui, ó A luz do croma, cara Você não pode se iluminar com a luz do croma, entendeu? Não pode se iluminar com a luz do croma Porque isso é errado E quando você tem um teto branco também É legal você apontar pro teto a luz, né? Quando a luz dura Porque ela volta, né? Porque o branco ele reflete Então a luz vai voltar E vai preencher um pouco Mas agora eu vou regular certinho aí no open camera Pra gente ver certinho Como vai ficar isso aqui Eu tô muito ansioso pra fazer Vocês não tem noção Eu vou trocar aí agora pro open camera Vai crofar um pouco na minha cara, né? Pra fazer o croma key Tô muito feliz Cara, tá muito uniforme Sério Vamos lá Travei o balanço de branco Travei a exposição Cara, primeira vez que eu faço um croma com ISO 100 Sempre eu tenho que subir pra 400, sabe? 300 Pra dar uma luminosidade legal É a primeira vez que eu faço isso aqui, ó Eu vi aí que no enquadramento Essa aqui tá aparecendo Então eu já vou afastar ela um pouco pra cá, ó Bora testar, né, cara? Dá um passo de distância Não sei se tá enquadrando Mas tudo bem Fundo de, sei lá, TikTok Fundo de... Branco, verde, vermelho, azul, preto Não sei se deu certo ainda Mas eu vou remover agora na edição Pra ver como é que ficou, beleza? Voltando aqui em ultra wide Você pode ver Véi, eu amei o resultado Assim, pra mim, na minha opinião Foi o melhor resultado de croma key que eu já tive Véi, a coisa mais difícil É quando você ativa o croma key direto assim no editor Ele tenta remover sozinho Aí você tem que fazer o ajuste Mas quando você tá com muita sombra lá no fundo Véi, eu ativei E ele, tipo, ficou muito bom na hora, sabe? Eu acho que ia ficar melhor ainda Se tivesse com a backlight Mas eu não consegui prendê-la lá atrás Então tá suave, sabe? Ficou muito bom, véi Eu adorei Eu acho que vou gravar uns dois vídeos aqui já Mas ficou muito bom Muito bom, adorei E aí? O que você achou do vídeo de hoje? Um pouco mais contraído, né? Deixa eu pegar aqui pra finalizar igual o vlog mesmo Senão você vai falar Ai, é tecnologia É mentira Sabe aquele seu amigo que adora tecnologia? Que adora curiosidade? Que adora coisas relacionadas ao mundo do cinema? Sabe? Assim, ó Nossa, véi Como é que os caras fazem pra mudar o fundo, né? Nossa, será que ele pula lá no lago mesmo? Nossa, será que ele tá lá? Não sei na onde, né? Fala pra ele É que eu não maquiei Vai lá ver o vídeo do Breno CDPA pra ver Manda pra ele Tenho certeza que ele vai gostar dessa técnica aí, ó Que você grava no fundo verde E remove na edição por qualquer coisa que você quiser Seja vídeo ou seja foto Então manda pra ele Que eu tenho certeza que ele vai adorar É isso aí Se você gostou Só faz aquela moral De clicar aí, ó No like E no se inscreva Pra gente crescer cada vez mais E levantar essa família de som, diversão, paz e alegria É isso aí Eu vou ficando por aqui Falou Valeu Até a próxima E um vídeozão descontraidaço Vale o like, hein? Tchau Tchau